Olha só galera, olha o que eu acabei de encontrar aqui rapaziada, a Porsche Panameira do Educoff abandonada, olha só o estado que ela tá, toda quebrada, toda destruída, mas nós vamos restaurar galera, nós vamos restaurar aí a Porsche Panameira do Educoff, mano, há muito tempo ela tava desaparecida, mas nós vamos restaurar e vamos devolver pra ele rapaziada, olha só o ronco da bichona como que tá galera, se liga, ela tá dando umas falhadas, tá ligado galera, tá dando umas falhadas, mas não tem problema não, o interior dela tá zerinho, 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 zerado o interior dela, o problema é a parte externa galera, mas nós vamos levar ela aí pro Tião, né, na oficina dele, que ele vai fazer o trem, olha, não tá nem andando o carro galera, meu Deus, ó, é como que tá falhando galera, mas vamos levar ela aí na oficina do Tião, que o Tião vai tá dando um talento pra nós aí, você que não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva, explode o seu like aí mano, pra ter bastante vídeo aí de carro abandonado, nós estamos em busca dos carros dos youtubers aí abandonados galera, tá muito difícil de encontrar, mas nós estamos achando galerinha, então deixa o seu like, comenta aqui qual que é o carro abandonado do seu youtuber que você quer ver, fala aí aonde que ele tá, o que que aconteceu, e mano, comenta aqui galera, que a gente vai colocar na história aí, e vai em busca desse carro abandonado aí moçada, nós vamos procurar os carros abandonados dos youtubers aí, que mano, há muito tempo já compraram os seus carros, mas estão tudo abandonados, então deixa o seu like, comenta aí, se inscreve no canal, deixa o seu like e comenta, mano, não esquece, demorou? Vamos que vamos levar na oficina, ó, falhando muito, não passa de terceira marcha, ó, pelo menos as lanternas tá funcionando né galera, Vixe, o carro tá muito ruim galera, Olha, ainda pra ajudar o cara passou aqui e sofreu um acidente, Eita, tudo bem aí seu? Meu carro já tá tudo quebrado mesmo galera, Olha, não tá nem andando, ó, tô com o pé fundo lá, ó, Olha aqui na web cam, o pé tá fundo, ó, Não vai, ó, Vou parar aqui na oficina do Tião aqui galera, Parar aqui em cima, aqui na oficina do Tião, que o Tião sabe das coisas, Ó, não vai galera, o carro não anda, Olha isso, Ah, não vai morrer não né, Galera do céu, ó, Meu Deus, o carro não quer subir o morro rapaziada, Mano, como não vai fazer pra chegar na oficina com o carro desse jeito, Ainda bem que a oficina do Tião é aqui nessa rua aqui mano, Mano do céu, Vou parar o carro aqui já, ó, A oficina do Tião é logo aqui, ó, Mano, É aqui, ó, Será que ele tá aí mano? Xiii maluco, flascou hein, Acho que ele não vai tá aqui galera, Deixa eu parar aqui embaixo, Pra ver se ele tá aqui embaixo, Vamos ver, vamos ver se ele tá aqui galera, Tem esse botequinho aqui ó, Vou trocar ideia com ele, ver se ele tá por lá, Parar o carro aqui mais na frente ó, Nossa galera, Que loucura hein mano, Vamos lá, Bom galerinha, Já que né mano, Nós vamos pagar aí, Vamos personalizar, A Panameiro do nosso jeito, Mano, É o seguinte, Já falei com o Tião aqui, Ele já deu um talento, Tá ligado? Deu um talento aí no carro, Pode ver que a funilaria já foi toda feita, O motor, Ele deixou o motor original, Se liga no ronco dele, Ó o motorzão original, Como é que tá galera, O bagulho tá insano o motorzão dela, Tá muito top, Só que nós vamos dar uma personalizada galera, Isso mesmo, Vamos dar uma personalizada aí, No motorzão dela, Vamos aqui ó, Só aqui ó, Mais 10 cavalos de potência, Tá ligado? Só no sistema de combustível, Mais 14 cavalos, Mano, Ignição, Mais 11 cavalos, Tá ligado? Válvula, Mais 11 cavalos, Aqui ó, Vamos colocar eixo de comando, Mais 99 cavalos, Mano, Quantos cavalos de potência, Será que vai ficar em? Escapamento, Mais 17 cavalos, Mano, Potência aqui, Na cilindrada, Mais 23 cavalos, Pistão, Mais 16 cavalos, Turbo duplo, Biturbo, Mais 68 cavalos, Volante do motor, Menos 6 quilos, Pra diminuir o quilo do carro, Aqui no óleo, Mais 7 cavalos, Sistema de intercooler, Mais 25 cavalos de potência, Galera, Na moral, Vamos só agora mexer aqui no sistema de suspensão dela, Vamos colocar uma suspensão de corrida, Né galera? Pra ela ficar aí, Mano, Da hora pra pilotar, Vamos colocar aqui as barras estabilizadoras nela, Vamos diminuir o peso dela, Colocar menos 419 cavalos, Menos 419 quilos, Aí ela fica mais leve, Entendeu? E aí galera, Nós vamos fazer o seguinte, Vamos vir aqui nas rodas, Vamos aumentar a largura das rodas dela, Tá ligado? Pra ficar da hora o bagulho, Entendeu tio? Aí nós vai vir aqui ó, E vamos colocar uma roda cromada galera, Cromadona, Vamos achar uma cromadona, Pra pôr nela aí, Pra devolver ela pro Educoff, Envenenada né tio? Mas não vamos devolver o carro, De qualquer jeito pro mano né? Vamos colocar uma roda cromadona, Meu Deus, Tá cheio de poeira aqui na sua oficina, Aqui maluco, Ave Maria, Cê é doido, Olha essa roda aqui, Que da hora mano, Cê é louco tio, Vamos fazer o seguinte, Vamos colocar aqui ó, Vamos achar aqui uma roda cromada, Pra pôr nela, Bem da hora mesmo, Quer ver? Vamos colocar uma roda aqui ó, Dessas daqui ó, Essas daqui tem umas rodas chapa quentes, Mesmo aqui ó, Tá vendo ó, É maluco, As rodas aqui é assombrada mesmo tio, Até louco, Mas tem que ser uma roda que combina né galera, Olha essa daqui que bonita, Essa daqui combina até com o carro parceiro ó, Ficou da hora mano, Eu gostei, Vou botar essa roda aqui mano, Quer ver? Não, Essa daqui ó, Essa roda aqui combina com o carro, Essa aqui combina com o carro tio, Essa aqui deixou o carro, Não precisa nem ser roda cromada, Vamos colocar um pneu aqui, Vamos ver, Um pneuzinho de corrida né mano, Slick de corrida né, Do bagulho daquele gripe monstrão, Tá ligado? E galera, Agora mano, Já colocamos tudo, Se o freio dela já é do melhor, Tudo do melhor, Mano, Não tem mais o que nós mexer galerinha, Não tem mais o que nós mexer, Vamos fechar essa conta aí, Vamos ver quantos cavalos lá vai ó, Vai para 851 cavalos de potência mano, Vai ficar pesadona, Ficou 65 mil para fazer esse trampo aí, Vamos pagar o tião, Mandar ele instalar, Tá ligado? E já já a gente volta aí, A gente vai vir buscar o carro, Daquele jeito, Fechou? Vamos que vamos, Voltamos aí galera, A parada é a seguinte, Tá ligado rapaziada, Vou passar a visão para vocês aqui, Do que está pegando no bagulho, Entendeu? Galera, É o seguinte, Troquei uma ideia lá, Com o tião lá, Tá ligado? O tião arrumou o carro para nós, Aí eu peguei mano, Já peguei logo cedo o carro aqui, O sol está nascendo lá no horizonte, Entendeu? E mano, O bagulho ficou pesado tio, Se liga no ronco desse motor mano, Ó, 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 Agora a gente vai devolver o bagulho para o Edu, Que jeito? O bagulho pesado né tio, Vamos ver como é que ficou aqui ó, Cê é louco meu parceiro, Ó, Mano, O bagulho ficou lindo hein, Se liga como ficou a Porscheira mano, Panameira pesada do Educoff, Vamos ter que devolver para ele, Infelizmente aí, Entendeu? Todo carro que a gente encontra aqui, A gente devolve, Tá ligado galera? A gente devolve aí, Porque é a relíquia do dono, A gente tem o maior apreço aí, Vai devolvendo para a rapaziada, Tá ligado? Se liga aí mano, Como é que está essa nave aqui, Pelo amor de Deus pai, Ó, Vamos acelerar quente ela, Para ver como é que é, Meu Deus, Meu Deus, Meu Deus, Meu Deus, Não acredito, Meu Deus, Nossa, Meu Deus do céu, Os caras bateram aqui no carro mano, Vou ter que levar para o tio, Fazer o retoque lá hein, Cê é louco, Que eu estava andando na contramão aí mano, Vou passar de boa aqui na cidade, Para não dar merda, Vou passar de boa, Vambora, Vambora, Já saí logo estourando o radar, Que eu sou muito louco, Entendeu? Isso aí é louco galera, Panameira dentro do cofre aqui, Ficou insana mano, Eu vou dar uma acelerada agora ali ó, Quer ver? Nossa, Já até sei onde que eu vou levar ela rapaziada, Vou voltar aqui ó, Levar ela para dar uma olhada nas casinhas da praia ali parceiro, Vou até comprar uma casa aqui, Depois vai para frente aqui ó, Para ficar mais fácil quando eu vim para a praia, Tá ligado? Tem uma goma aqui ó, Eu não vou comprar agora não, Depois eu compro, Vou dar até uma visitada nela aqui, Para vocês verem ó, Se liga, Essa goma aqui está vendendo, Tá ligado? Imagina uma casinha dessa aqui na praia, Tranquilão, Pau, Curtindo a maior brisa aí na praia tio, Tem várias pousadas aqui ó, Que estão vendendo ó, Sacou? Mas vamos tirar aqui, Se for muito pareia ali, O carro não volta, Vamos voltar aqui tio, Você é louco meu parceiro, Essa panameira dedo cofre aqui, Ficou pesada hein tio, Vamos dar uma acelerada braba nela galera, Quero levá-la num lugar assombrado, Para a gente acelerar ela muito, Quer ver? Vai ser aqui mesmo mano, Vai ser aqui ó, Ficou bom o motor dela hein galera, Cubiturbo hein, Vamos mudar nos borboletas aqui ó, Porque ela tem muitas marchas, Vamos embora, Sai por fora, Por fora, Dá licença, Dando uma pegadinha, Todo mundo um beijinho aí no pessoal, Mas cuidado pro pessoal, Não quebrar nosso carro né mano, Por enquanto deu só umas arranhadinhas, Só mas não dá nada, Cê é louco, O bagulho pega uma velocidade insana hein, Eu vou colar na casa do parceiro ali, Para ele ligar para o Edu, Para não devolver ela galera, Tá ligado? Não vou ficar com esse carro muito tempo não, Que tá chamando muita atenção aí na quebrada, Aí restaurou ela aí, Agora eu vou encostar aqui na casa do parceiro aqui ó, Parceirinho que mora aqui ó, Não pode ficar falando no celular dirigindo, Trocar uma ideia com o parceiro aqui, Tomar aqui um ó, Aí ó, Vou ter que levar pro tio arrumar aqui ó, Esse negócio que quebrou ó, Então é isso daí galera, Explode o like aí se você curtiu, Tamo junto, Tá ligado galera? É nóis, Espero que vocês tenham gostado, Se inscreve no canal, Explode o like aí, Que o bagulho é tudo nosso, Demorou? Tamo junto, É nóis, É nóis, É nóis,